Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Sim, ele veio. Bom dia, Neumann. Por que não virei? Tem que trabalhar aqui. Meu nome é trabalho. Bom dia, bom dia. É que tem ouvinte perguntando. O Neumann e vem? Não, o Neumann não. Vem. Vem, sim. Bom dia, meu caro amigo Almirante Nelson. Oi! Esse é o Roberto Carlos falando. Bom dia, Luiz Fernando Vassalo. Bom dia, ouvinte da Rádio Estadão. Aquele que quer saber tudo, tudo mesmo, de verdade. O que tentam esconder, mas nós não permitimos. Então vamos começar com a Lava Jato, porque estão tentando fazer um acordo aqui, é isso? Não, não. Nós vamos começar com a feijoada com o Caipirinho. Ah, quer fazer a feijoada, então? A feijoada com o Caipirinho. Está conversando com o estômago até hoje. É. Pois é, meu caro Reiss, o doutor Renan deu uma feijoada em casa no sábado e recebeu o presidente Michel Temer, o presidente da Câmara Rodrigo Maia, o Haroldo Cedrais, presidente do TCU, o líder do PMDB no Senado e futuro presidente do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, o secretário executivo do programa de parcerias de investimentos, o Gato Angorá, Moreira Franco, o ex-presidente José Sarney. O que é que fazia o Sarney ali, hein? Foi pelo bigode, né? E outros dois ministros do TCU, o Bruno Dantas e o Vital do Rego Filho. Na reportagem de Eric Descartes, ficou descrito que além da feijoada e da caipirinha, o tema foi exatamente o que o Heisen te revelou, que é a Operação Abafa. A Operação Abafa, ela se trata do seguinte. Em primeiro lugar, aprovar a criminalização do Caixa 2. Ah, não diga. Eles negam que o Caixa 2 é crime e vão aprovar. Sim, vão aprovar, porque aí atendem uma das dez medidas do Ministério Público Federal e liberam, anistiam todos os praticantes de Caixa 2 até a data da assinatura da nova lei, porque há um princípio constitucional básico do direito penal de que a lei nunca retroage contra o réu. Bom, além disso, o Renan Calheiros e esses participantes do almoço, todos, inclusive, principalmente o senhor Temer, que não responde ao Estadão, não salta a nota oficial sobre isso, não reconhece que participou da feijoada, mas está na conspiração, sim, porque essa conspiração é sobretudo tocada pelo líder do governo na Câmara, um sujeito chamado André Moura, que era conhecido antigamente como? Como é que era o apelido dele? Como é que era? André Cunha. Isso, é verdade. Por quê? Muito ligado, né? Muito ligado, não. Ao padrinho dele. Ô, Raíssa, eu estou admirando você. É patrocinado. Serviu. É, patrocinado. Muito serviu ao prisioneiro de Curitiba, Eduardo Cunha. Bom, não fica nisso. Eles também estão querendo fazer uma nova lei para a leniência, que adota no Brasil o princípio da shen, o compliance. Ah, compliance. Shen? Sabe o que significa shen? É. Falsa. 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 Falsa compliance, que é o seguinte, é o que é usado por grandes empresas no mundo. Por exemplo, a Odebrecht lançou recentemente um código de ética, para inglês ver. Agora? É, agora. Agora, depois? Depois. Antes, muito antes, eu participei de várias reuniões na Odebrecht, na Bahia, convocado, eu era editor-chefe do Jornal do Brasil, para ouvir o avô do Marcelo Odebrecht, o Norberto Odebrecht, da Norma Empreiteira, falar, distribuir livros para a sua empresa de ética. E todos os bestalhões que estavam lá, inclusive eu, acreditavam nessas coisas, até que veio o Marcelo e tchau. Bom, isso aí é uma tentativa de poupar os executivos das empresas que fizerem leniência, mas, segundo o meu ídolo, o meu condutor, o doutor Modesto Carvalhosa, tem escrito muito aqui na página 2 do Estadão, que isso aí é uma farsa, porque uma leniência só pode ser feita por uma empresa que entrega as outras. Entrou a segunda empresa, já não é leniência, é um acordo de abafa, como se conhece, como é o nome disso aí. Pois é, tudo está sendo feito por baixo do pano, é claro, pelo André Moura, que aqui foi citado, e com a anuência do senhor Michel Temer, que finge que aprova a Lava Jato, que apoia a Lava Jato, mas, no mínimo, no mínimo, é cúmplice das ações do líder do governo, que nunca foi afastado, e do Renan Calheiros, tem 11 processos no Supremo, e do Moreira Franco, essa gente toda que está aqui, todo mundo participou do governo Dilma. Presta atenção, porque lá no fim eu vou voltar a isso aqui. E todos, inclusive o Temer, que era vice da Dilma, participaram do governo Dilma e estão repetindo a investida que a Dilma fez no fim do seu governo, exatamente com a história de que precisava livrar a cara das empreiteiras, porque precisava garantir os empregos. Isso. Esta ideia é combatida no excelente primeiro editorial do Estadão de hoje, que você acabou de ouvir, Heysen Abak, já que você não leu no jornal, você ouviu na rádio. Eu li e ouviu. Leu e ouviu, esse é o Heysen que eu conheço. Então, o seguinte, o ministro Luiz Eduardo Barroso, Luiz Fernando Barroso, do Supremo Tribunal Federal, chamou a operação de Operação Abafa, e disse o seguinte, essa operação é para manter o paradigma pervertido da absoluta impunidade. Está certo? Bom, então eu quero dizer que, além disso que está noticiado, aqui na mesma página do Estadão tem a notícia da feijoada. Tem também a notícia de que está sendo, está indo a julgamento na TV, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a transmissão do julgamento penal na TV Justiça. Ou seja, a Câmara também está tentando impedir que a população tome conhecimento do que o Supremo Tribunal Federal, que é um órgão do poder judiciário, está fazendo. É um tiro na opacidade, é um tiro na transparência, é uma confirmação da opacidade. O relator desse projeto, que já passou na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação Informática da Câmara, que aprovou a proibição da TV Justiça de transmitir sessões do Supremo Tribunal Federal, é um elemento chamado Silas Câmara, do PRB, presta atenção no nome do partido, PRB, do Amazonas. Sabe quem é o presidente? Não, não, ele é o presidente. Não, não, é o relatório mesmo. Sabe de quem é o texto original? Hum, quem é? Vicente Cândido, do PT de São Paulo. Cuida da reforma política, por exemplo. Reforma política, cuida de tudo, inclusive é personagem da Lava Jato, é procurado na Lava Jato. Bom, mas eu gostei da contundência, gostei, entre aspas, do ilustríssimo senhor Câmara, o redator, o relator, que diz o seguinte, o cidadão vem sendo condenado a priori e de maneira covarde pela superexposição na mídia, exposição esta que influencia também diretamente no resultado do julgamento, per se, ao criar o que podemos chamar, ironicamente, de afã condenatório por parte de membros do Poder Judiciário que tenham dificuldade em conter eventuais arroubos de vaidade provocado pela súbita notoriedade conferida pela mídia. Quer dizer, o sujeito rouba de forma descarada, sendo representante do povo e não quer ser exposto. Agora, o que eu acho é o seguinte, isso aqui é um insulto pessoal desse elemento diretamente a todos os juízes, não apenas ao Sérgio Moro, ao Valisney, a juíza Priscila aqui de São Paulo, que realmente combatem a corrupção, mas a todos os membros do Supremo Tribunal Federal, inclusive com mentira, o Supremo nunca condenou nenhum político com foro privilegiado. Zero na Lava Jato. Zero. A gente vai falar disso daqui a pouco também, né? Pois é. Vamos falar. Enquanto isso, eu espero que a justiça cuide disso. Porque uma lei absurda como essa, proibindo a transmissão pela televisão de um julgamento do Supremo, né? Ela pode ter o apoio dessa gente que estava lá na feijoada, né? Por exemplo, Vital do Rego, que é personagem da Lava Jato, o Renan, que tem 11 processos, o Moreira Franco, que era ministro de Dilma, Sarney, que também está na Lava Jato. Ora, meus amigos, uma operação abafa em plena democracia. Pelo amor de Deus. Olha, na próxima vez que você for convidado, você que eu estou dizendo, qualquer ouvinte, inclusive as pessoas que foram lá pra essa feijoada, pra uma feijoada com o Caipirinha do Renan, tomem cuidado que pode ser uma reunião que fira os princípios do Código Penal. Mais de três é o quê? Mais de três é quadrilha. Direto ao assunto. Só uma coisa pra gente, antes de ir pro comercial aqui e voltar. Quer dizer, um presidente da República vai na casa de um senador pra uma reunião desse tipo, é isso? É o fim da picada. Sabe por quê? Porque você ouviu o que eu falei aqui do Barroso. E o Barroso falou também que a operação abafa é a manutenção de mais do mesmo. Aí eu pensei, mais do mesmo pode ser uma definição do Temer em relação a Dilma. Temer está sendo mais do mesmo? Não, não está. Ele está sendo menos, menos do mesmo da Dilma. A Dilma não ia pra reuniões desse tipo. Não participava. Não participava. Talvez até ela participasse no segredo do Palácio. Agora, se expor numa feijoada, está faltando comida na dispensa do Palácio da Alvorada, seu Temer? E a ministra Carmelúcia não foi chamada, né? Também não iria, né? A ministra Carmelúcia, ela dificilmente compareceria a uma feijoada dessa, até porque ela é muito morigerada no consumo de alimentos muito providos de proteínas e gorduras em geral. Esse negócio é com porco aí, acho que ela não gosta. Porco ela não gosta. Porco agora só aqueles que vão ser campeões brasileiros de futebol. Eu sabia que haveria esse complemento.